Música Olá pra você ligado no portal Assis City Hoje nós estamos aqui na rotatória do São Francisco de Assis Pra acompanhar o Acender das Luzes de Natal Agora vamos fazer a contagem regressiva aqui O pessoal da CIA reunido E nós vamos acompanhar aqui ao vivo O Acender das Luzes É isso pessoal, olha Lindíssima árvore de Natal Aqui na rotatória do São Francisco O portal Assis City mostrando ao vivo pra vocês É um momento aí que marca o início das iluminações de Natal Aqui na cidade de Assis, feita pela CIA Nós vamos conversar com o presidente Nilson Mello Com o pessoal aqui da CIA Pra gente acompanhar um pouco sobre os preparativos da CIA O pessoal chegando aqui, se posicionando pra gente entrevistar Nilson Mello aqui com a gente, presidente da CIA Também o vice-prefeito Aref Sabé que veio acompanhar esse trabalho Queria que você contasse pro pessoal que está em casa assistindo a gente Um pouco sobre esse trabalho lindíssimo que vocês realizaram aqui Hoje é motivo de festa Essa parceria com a Prefeitura Municipal Agradecer o nosso vice-prefeito aqui, Aref, nosso amigo Agradecer aqui os diretores da associação Dirce, Tati, Valdir E meu amigo Flávio ali Até fugiu o nome É uma emoção O Comércio de Assis está preparado Hoje a gente está acendendo as duas árvores Que é essa parceria da Prefeitura Estamos acendendo também as ruas Enfeitando as ruas Comércio pronto Luzes acesas Época de renascimento Época de renovação E junto com essa alegria Hoje a gente entrega a árvore de Natal pra Assis E começa a celebrar o melhor Natal da história de Assis Nilson, vamos falar um pouquinho também Sobre os preparativos aí, né? Pra as próximas semanas O Comércio de Assis começa a ficar aberto A partir de sexta-feira Quem pode falar com a gente aqui A Tati também Junto com a gente faz parte da diretoria E vai falar um pouco pra gente, né Tati? O que o Comércio preparou aí pro pessoal Que quer fazer as compras de final de ano aí Precisa comprar o presente Comprar a roupa Fala um pouco pra gente Olha, a gente preparou várias atividades e ações Para os dias em que o Comércio vai estar aberto à noite Então traga sua família Traga seus filhos Vai ter atividade pra várias idades também, né? Teremos cantatas Teremos passeios E a gente queria convidar a população Pra fazer suas compras No nosso comércio Prestigiar o nosso comércio Prestigiar a compra local Lembrando que comprando aqui No nosso comércio Você comprou Você leva pra casa na hora Já coloca debaixo da tua árvore Já deixa ela mais bonita ainda Do que ela já tá, né? Cheia de presentes E também aproveita Pra passear com a família Pra tomar um café Um suco Ver as vitrines E ver as atividades que a ACIA também preparou Você vai poder acompanhar Todo mundo vai poder acompanhar No site da ACIA O nosso calendário Com as atividades que estão programadas Os períodos, né? A gente já tem a chegada do Papai Noel aí Pro dia 8 Então todos os lojistas estão convidados A participarem dessa carreata A gente tá enviando convite pros lojistas Mas olha, pega seu carro Leva alguma coisa que marque a sua empresa Com a logomarca da sua empresa E participa com a gente dessa carreata Pra deixar ela ainda mais bonita, né? E valorizando cada vez mais o nosso comércio E vamos falar um pouquinho também Sobre o acender das luzes ali na Catedral Que vai ser logo em seguida Já podemos dar um spoiler pro pessoal Que tá em casa E dá tempo de correr ali pra acompanhar também, né? Vamos, gente Vamos acender as luzes do Natal juntos Agora a gente tá indo lá pra Catedral Pra acender a árvore de lá E lá vai ter várias ações também Cantadas Vai ter brinquedo pras crianças E amanhã Depois de amanhã Sexta-feira, dia 8 O comércio já vai ficar aberto Até as 10 da noite E no sábado até as 5 E aí a gente tá pronto Pra receber os clientes Pra receber os vizinhos Das cidades vizinhas Pra gente realmente fazer Esse grande Natal Aqui na cidade de Assis E o Papai Noel chega na Catedral? Ele chega Ele termina na Catedral Vai terminar na verdade Na Praça da Mocidade Ali em frente à Prefeitura A nossa carreata termina lá Começa na Fiat E termina lá na Praça da Mocidade Estão todos convidados Obviamente É uma carreta linda Que tem um presépio Tem o Papai Noel Tragam as crianças Elas vão ficar com certeza encantadas Obrigado Tati Vamos conversar também Com o vice-prefeito Seu Aref Seu Aref Nós estamos ao vivo No portal Assis City Fala pra gente A Prefeitura Municipal Apoiando o Comércio Apoiando a CIA Pra trazer Um final de ano Ainda mais especial Pra população Não tem dúvida Graças a Deus Essa parceria Faz muitos anos Que tá tendo Essa parceria Associação Comercial E a Prefeitura Municipal E dizer o seguinte Essa parceria Sempre deu certo E graças a Deus Hoje nós estamos Acendendo a árvore Iluminada Pra iluminar o coração Do pessoal de Assis Para que Não só de Assis Da região Para que possam Vir a nossa cidade Ver a cidade em movimento Cidade bonita E recebermos De todo o coração A população da região também E aqui o comércio Vai ser aberto Sexta-feira em diante Até as 22 horas da noite Então Eu tenho muita gratidão Pela Associação Comercial E pela nossa Prefeitura De ter proporcionado Isso à nossa população E desejo A toda a população De Assis E da região Um Feliz Natal E um Próximo Ano Novo E viva Assis Assis e movimento Obrigado vice-prefeito Então é isso pessoal Nós vamos deixar vocês Com algumas imagens Aqui da árvore Lindíssima O pessoal Se reuniu aqui Para acompanhar E agora descem Lá para a catedral Para poder Acender também As iluminações Preparadas lá Na praça Uma das principais Praças da nossa cidade Assim como A rotatória Aqui do São Francisco Que é um dos cartões Postais de Assis Nós vamos Afastar um pouquinho Para mostrar Para vocês Um pouco mais de longe Essa linda árvore Que vocês podem ver Aqui nas imagens Todo ano É um espetáculo A parte Na cidade de Assis E você que está em casa Quer levar o pessoal As crianças Para curtirem As crianças Para conhecerem Pode passar por aqui Pela Avenida Rui Barbosa Que iluminação Não falta aqui Agora com a árvore É... Aqui na rotatória Do São Francisco Logo em seguida Ali você já tem A Prefeitura Municipal O Paço Municipal Que também recebeu Uma iluminação Lindíssima A catedral de Assis Também está iluminada E outros detalhes E a cobertura completa Você acompanha No portal AssisCity Até mais A Catedral de Assis 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 A CIDADE NO BRASIL